Já que ninguém consegue alcançar a Red Bull na pista, Ferrari e Mercedes começaram a brigar nos bastidores. Olá, seja bem-vindo ao F1. Aqui eu falo das notícias, frases, rádios e melhores momentos da Fórmula 1 da maneira mais bem-humorada possível. Então caso goste do vídeo, se inscreva no canal para não perder as novidades quase diárias nesse canal. A corrida morna do Canadá escondeu uma situação curiosa que aconteceu nos bastidores. Por causa de problemas de proposing, as equipes se reuniram para discutir possíveis boas soluções para todo mundo. O problema é que quando a FIA anunciou aquelas mudanças, algumas equipes, quer dizer, a Mercedes, foi prejudicada. Claro que a Ferrari também foi, mas a Mercedes foi mais. E na reunião, Binotto defendeu o seu lado, dizendo que as mudanças deveriam ser feitas num acordo mútuo, geral, de uma maneira mais... Arrumadinha, organizada, e que não era para serem feitas justamente assim de bate-pronto. Toto Wolff levantou na reunião, dizendo que isso ia de encontro com a segurança dos carros, e que isso iria gerar mais problemas, e que tudo mais. O que até aí, ambos estão certos, se a gente for pegar pelos argumentos. E aí, amigo, criou-se todo um clima terrível. Porque a Mercedes gritava tanto para resolver esse problema de proposing, que quando a FIA realmente fez alguma coisa, acabou prejudicando a própria Mercedes e levou a Ferrari junto de tabela. A Red Bull, que não tinha nada a ver com isso, continuou tendo nada a ver com isso. Mas calma, torcedor. A gente terá detalhes de como foi tudo isso. A briga foi toda na frente da Netflix. E já que alguns dos chefes de equipe falaram que um deles querem ser o novo Robert De Niro da Fórmula 1, saberemos e veremos tudo em detalhes no Drive to Survive que vem por aí. Mas bem, o que você acha disso? Comenta aí embaixo a sua opinião. E se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. Bem-vindo ao F1, inscreva-se para não perder nenhum detalhe da Fórmula 1, aqui. No mais é isso, eu vou ficando por aqui, fique bem eu também, e até uma próxima. F1, inscreva-se no canal.